do Anacleto de Medeiros, que é o fundador da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele fez esse dobrado pelos 50 anos do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Aí vocês vão poder perceber que ele já começa com o toque do Corpo de Bombeiros. E no meio ele vai fazendo, sempre vai aparecendo essa célula, esse motivo, com o estampete que ele fez para chamar a atenção para o Corpo de Bombeiros. Então sempre quando vocês estiverem passando a ouvir esse toque, não sei se aqui do Pará é o mesmo ou mesmo o toque, é o mesmo, né? Então toda vez que vocês ouvirem esse toque, vocês vão lembrar, esse é o toque do Corpo de Bombeiros. Então, o Anacleto de Medeiros, o Guileu. O Anacleto de Medeiros 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 O Anacleto de Medeiros